agora vamos de pcx meu velho tocou ligou acelerou ligou de novo e eu procurando pedaleira procurando o câmbio de marcha é muito gostosa a pcx errei aqui o trajeto salve para rafael cantarelli papo de scooter ele tem uma pcx por isso que ele é tão feliz cara a pcx realmente é muito gostosa de pilotar faz curva melhor que as carenadas eu estou acostumado a andar de moto frear a roda traseira no pé isso aqui você freia na mão errei de novo o trajeto pcsx cara é muito gostosa uma moto urbana moto não né scooter uma scooter urbana assim como todas as scooters né a controvérsia né tem a hexa de via aí que são as diferenças e aí 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 e aí